Na noite da segunda-feira doze foi votada e aprovada por seis votos e três ausências na Câmara Municipal de Piuí a emenda número zero um de dois mil e dezoito do projeto de lei complementar número zero oito de dois mil e dezessete que dilata o prazo para os produtores se adequarem de cento e vinte para cento e oitenta dias. O projeto de lei complementar número zero oito de dois mil e dezessete dispõe sobre a constituição do serviço de inspeção municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam e processam alimentos e bebidas de origem animal para consumo humano no município de Piuí. Este projeto tem o objetivo de minimizar as dificuldades encontradas pelos pequenos produtores em atender as exigências contidas nas normalizações dos serviços de inspeções estaduais e federais. Este projeto de lei tem também o propósito de implementar o serviço de inspeção municipal de Piuí para fiscalizar e credenciar a produção e industrialização ou processamento dos produtos de origem animal através do departamento de agricultura. Dentre os objetivos buscados por esta lei é legalizar os pequenos produtores do município de Piuí além de melhorar seus rendimentos através da comercialização direta e indireta de seus produtos agregando valores à produção. Este projeto tenta ainda dinamizar as atividades rurais das pequenas propriedades rurais e ou pequenos fabricantes condicionando outras oportunidades de geração de emprego e renda e ainda propiciar à população produto oriundo de pequenas empresas e ou fabricantes com qualidade e sanidade. O presidente do legislativo, vereador Antônio Fernando Gomes, falou com o jornalismo da Onda sobre esse prazo estendido. A inspeção sim já existe em Piuí e o que nós estamos fazendo é justamente melhorando a letra da lei no sentido de promover, facilitar mais para os produtores e também por outro sentido, também no sentido de aumentar a fiscalização dos produtos que nós consumimos. O projeto de lei também vai dar um prazo para que esses produtores se adequem e o intuito desse projeto também é para que tenha mais geração de emprego e renda para os produtores rurais. O projeto de lei também vai dar um prazo para os produtores rurais.